Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meninas, passando aqui mais uma vez pra deixar mais uma dica bem simples e bem bacana pra vocês. E aí, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, que tá chegando agora, eu sou a Kira do Sonhando Colorido. Já se inscrevam, já visitem minhas redes sociais, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, ajudem, ajudem o YouTube a enviar vídeos pras pessoas. Porque se vocês não curtirem, ele não distribui nossos vídeos, tá bom, meninas? Então, nos ajudem. Bom, meninas, eu já fiz esse vídeo aqui, desse lacinho. Este aqui, vou mostrar pra vocês ele abertinho, olha aqui, tá vendo? Eu fiz esse vídeo, quem perdeu esse vídeo aqui, eu vou deixar a descrição abaixo pra você fazer. Porque este aqui, é esse mesmo aqui, porém, com uma pequena adaptação. O que que eu fiz? Olha só. Eu fiz o lacinho normal. Isso aqui, ele começou aqui, vai e voltou e terminou aqui, eu deixei essa pontinha aqui de fio. Essa pontinha de fio aqui, meninas, eu vou colocar na agulha. Você pode tá fazendo anel deste lacinho, você pode tá colocando no bico de pato, e pode tá fazendo na meia de seda, como eu vou fazer agora. Bom, meninas, cheguei aqui, eu vou juntar, ó, esta com esta aqui, ó. Olha aqui, meninas. Olha que lindo que ele fica. Juntei as duas partes, volto pra cá. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. No meio dele. Eu vou usar três lacinhos pra fazer o que eu quero agora. Pra colocar numa tiarinha, tá? E aqui, meninas, eu não deixo muito nó, que é pra não machucar a cabeça da criança, tá? E aqui eu corto. Eu tô querendo usar... Essas duas aqui, e mais essa lilás. Tá? Essa aqui, falta aí eu cortar, amarrar aqui. Ou então, só as duas verdezinhas também. E aqui eu corto. Não esqueça, eu vou deixar o link na descrição abaixo, pra vocês verem como faz esse lacinho aqui, ele é muito simples. Peguei, meninas, um pedaço de meia de seda. Eu já também fiz um vídeo mostrando. Olha, esse pedaço aqui, meninas, ele tem oito centímetros. Aqui, oito centímetros. Aqui onde tá meu dedinho aqui, tá vendo? Oito centímetros. Peguei, abri. Você pode cortar até maior, tá? Mas tem cliente que gosta mais fininha, mais delicada. E eu vou fazer isso aqui, ó. Mostrar pra vocês. Ó. Isso aqui, meninas, é para recém-nascido, tá? Vou fazer isso aqui, e ele vai, certo? Moldando, tá vendo, ó? Como ele já vai enrolando. Ele próprio se enrola, tá? Olha aí, meninas, como ele vai ficando, ó. Tá vendo? Ó, ele vai fechando. Ele tá na cabeça de uma criança até um ano, tá? Porque ele estica. Olha só, feito isso aqui, meninas, tá vendo? Ó. O que que eu quero fazer aqui agora? Eu vou colocar os três, dois lacinhos aqui, ó. Aí, você escolhe, ou você coloca um amarelo com verde, ou os dois tons de verde. Ou, se você quiser colocar só um, também você pode usar só um. Então, fica a seu critério. Ele é bem pequenininho, meninas, ele fica. Você pode usar ele também, olha, ele depois de dobrado, ele fica com quatro centímetros. Tá vendo? Quatro centímetros depois de dobrado. E ele aberto... Ele fica com sete centímetros, ele aberto, tá? Então, eu peguei, eu vou fazer mais, ficar mais fininho aqui, puxando mais, meninas. E nós vamos fazer esse laço aqui agora. Vocês viram o tanto que é bom pra vender. E aí, a gente pega uma cartela e coloca, assim, nas cores diferentes, os lacinhos diferentes, pra cliente. Aí, aqui, meninas, olha, eu tenho quatro lacinhos. Eu queria colocar os dois verdes, ó. Os dois verdezinhos aqui, ó. Eu vou colocar os dois verdes aqui. Então, eu vou pegar essa cola aqui, a pega mil, certo? E vou passar aqui. Gente, isso aqui é muito fácil de você fazer. Você pode fazer com as sobras de linhas e ganha um dinheirinho extra. Olha. Já coloquei um, tá vendo? Eu não sei se eu coloco esse aqui do lado ou se eu coloco esse lilás aqui. Vou colocar esse verde, tá? E a gente vem aqui, ó. Essa cola seca rápido, meninas. Se você quiser colocar três lacinhos, também pode, porque vai ficar os três lacinhos. Se quiser colocar os dois, também. Se você quer colocar só um lacinho, você coloca só um lacinho também. Eu que tô inventando esse aqui, porque eu achei legal. Ó. Tá vendo? Vai ficar um do lado e um do outro. Agora, eu vou colocar mais um aqui, ó. Vou colocar este lilás aqui ao meio. Tá vendo? Corata que sai aqui, meninas. Porque ele vai esticar, senão vai dar muito espaço, tá? Ai, que fofura. Então, você pode fazer cor de rosa, três tons de rosa. Você pode pegar a meia pele, também, pra fazer. Olha, esse aqui eu fiz com a meia pele, tá vendo? Ó, a cor. Ah, e essa pontinha do laço aqui também, meninas, eu ensino no vídeo, tá? O qual eu vou deixar na descrição abaixo. Olha aqui, meninas, como que vai ficar. A tiarinha. E é como eu disse, se você quiser fazer só com um lacinho... Olha, fica também bem delicado. Isso aqui é porque eu tô demonstrando pra vocês. Isso vai do gosto da cliente. Se a cliente falar, eu quero com três laços, eu quero com dois laços. Não, eu quero só um lacinho. Aí, é isso aqui, ó. Tá? E como eu tava dizendo, com isso aqui também, você pode fazer anel, meninas. Fica a coisa mais linda anel. Eu tenho um vídeo também... Que eu ensino a fazer o anelzinho, essa parte aqui, tá? Se vocês quiserem, também eu vou deixar a descrição abaixo. É muito bacana. O anel de laço. Muito legal. Bom, meninas, então, é isso aqui, ó. A dica é essa. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Esse aqui, meninas, eu poderia colocar o amarelo no amarelo, mas eu não vou. Eu vou colocar nesse aqui, que ele é uma cor neutra. Certo? E nós vamos colocar esse aqui, nessa cor neutra aqui. Olha só. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar só com um lacinho. Tá fugindo a cola aqui, meninas. Deixa eu tampar aqui. Aqui, ele só com um lacinho. Tanto que ele fica delicado também, tá vendo? Bom, meninas, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Já se inscreva no canal, deixa o seu joinha, compartilhe com as amigas, tá? Pra você que tem bebê, fica bem baratinho pra você mesmo fazer. E pra vender também, meninas. Como eu disse, vocês colocam na cartelinha, ó. É bem baratinho, vocês podem colocar três ou quatro. Porque uma só, geralmente, é de cinco a sete reais. Uma só. Né? E você faz um preço bacana, tá? E você vai ter um lucro bem acessível, bem bacana mesmo. Tá bom? Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Ah, outra coisa. Vocês viram que essa aqui, eu fiz a pontinha do laço. Caso vocês queiram fazer a pontinha do laço, eu ensino também. Mas, é só colocar. Essa aqui eu fiz sem a pontinha, eu fiz só o lacinho, tá vendo? Não coloquei a pontinha do laço, tá? Não achei necessidade, achei legal ficar assim mesmo. Então, um beijo, meninas. E até a próxima.